Eu não recebi, não. Eu não recebi, Rafa. Estamos ao vivo, professora. Boa tarde. Boa tarde. Vamos dar início, então, a mais uma mesa do CEPESC. Essa mesa é organizada pelo grupo Memória em Papel, um grupo de pesquisa interdisciplinar, que congrega pesquisadores das áreas de filologia, de paleografia e de história. Nessa atividade, que faz parte de uma das atividades comemorativas dos 10 anos do PPG Link, nós vamos ter aqui apresentando quatro dos meus orientandos. Então, apresento-os com muito orgulho. São todos alunos do PPG Link. Vou apresentar por antiguidade, embora não por antiguidade no programa, embora não por ordem de apresentação, mas alunos de doutorado, Gerska Alves Sanches, Rafael Magalhães, Alda Celes, Barbosa, Rosa, e Cristóvão, as carinhas, vão apresentar os resultados parciais das suas pesquisas de doutorado, no caso dos três primeiros, e de mestrado, no caso do último. É com um enorme prazer que eu conduzo essa mesa, que eu faço a mediação dessa mesa, e que o Grupo Memória em Papel vai estar sendo aqui representado por essa pequena parcela, porque o grupo é bem maior. Então, dou boa tarde a todos e boas-vindas a essa atividade e boas-vindas aos meus queridos orientandos. nós vamos começar com a apresentação de Rafael Magalhães, que vai apresentar os resultados, já caminhando para os resultados finais do seu doutorado, não é? Pode ir, Rafa. Como a professora acabou de informar, eu sou Rafael Magalhães, sou orientado pela professora Alícia Lozzi, co-orientado pela professora Joana Pinho. O título da minha comunicação é efetivamente o título do meu projeto de doutorado. Estes assuntos são difíceis de escrever, e foram sempre muito profundos de penetrar. o estudo da escrita do Códice 132 do Mosteiro de São Bento da Bahia. Esse trabalho é o desenvolvimento da pesquisa que desenvolvi no mestrado, em que tem em 2016 esse manuscrito, que é um manuscrito português que foi doado ao arquivo do Mosteiro de São Bento da Bahia, e que tem a sua autoria desconhecida. As informações contidas nesse documento, de acordo com o que aponta François Doce, nos permitem dizer que consiste em uma biografia do Marquês de Pombal, com a datação estimada entre 1777 e 1786, considerando informações contidas nesse documento. Nessa edição, que foi resultado do meu trabalho de mestrado, nós nos focamos na compreensão do contexto histórico e identificação da tipologia textual do documento. Bom, nesse momento, a nossa pesquisa se volta justamente para buscar entender, ou tentar identificar possivelmente quem escreveu esse documento. É uma pesquisa de doutorado vinculada ao PPG Link e vinculada também ao projeto Combalha. E foi justamente essa conexão com o projeto Combalha que nos possibilitou o acesso a informações e documentos que vão nos permitir desenvolver essa investigação. O objetivo é saber o quão próximo do próprio Marquês de Pombal esse documento está. Para tanto, nós vamos verificar a possibilidade de atribuir a autoria da escrita desse documento ao Marquês de Pombal ou a algum escrivão próximo dele. Para tanto, nós vamos identificar documentos que sejam reconhecidamente autógrafos do Marquês de Pombal, caracterizar seu punho e comparar com o documento. Além disso, identificar documentos reconhecidamente emitidos pelo Marquês de Pombal, porém, escritos por caracterizar os punhos desses escrivães e procurando selecionar aqueles cuja escrita assemelham-se à escrita do documento justamente para fim de comparação. E como nós pretendemos fazer isso? Bom, para selecionar os documentos que constituirão o corpo para essa investigação, nós selecionamos o fundo da Pombalina, que é o fundo de documentos pertencente à Biblioteca Nacional de Portugal, que pertenceram à família do Marquês de Pombal, justamente considerando os princípios de proveniência e unicidade desse acervo. Foi uma coleção adquirida em leilão em 1887 aos herdeiros do Marquês de Pombal, que é constituída pelo livro Manuscrita do Marquês e de seus descendentes. A coleção integra também o arquivo pessoal do Marquês de Pombal, é igualmente significativa a documentação congênese na atividade privada do Marquês, designadamente a que resultou da sua atividade intelectual e de que é exemplo a dedução cromológica analítica, obra executada por ordem e inspiração do Marquês, com acrescentos e emendas autógrafos, bem como documentos pessoais, correspondência familiar, contato de casamento, etc. Essa descrição, que é feita pela Biblioteca Nacional de Portugal, nos permite perceber que nela estarão contidos documentos que fornecerão uma amostra precisa, e fidedigna da escrita do Marquês de Pombal e dentre esses documentos do Marquês de Pombal e de pessoas próximas a eles que pudessem ter levado a cabo a escrita do documento que nós estamos investigando. E nós selecionamos dois documentos desse conjunto, o volume PBA 713 e o volume PBA 714, que contém cartas enviadas pelo Marquês de Pombal, majorariamente a seu filho Henrique José de Carvalho e Melo. Nesses documentos nós podemos identificar textos, no caso cartas, escritos pelo próprio Marquês de Pombal, como esse exemplo que eu apresento para vocês, são dois exemplos de duas cartas escritas pelo Marquês de Pombal que constam desse documento, desse volume, e exemplos de outros documentos que foram emitidos pelo Marquês de Pombal, mas escritos por terceiros, um exemplo de escrita delegada. Esse é um outro exemplo também de carta emitida pelo Marquês de Pombal, porém executada por um terceiro e esse terceiro exemplo também. Bem, o corpo para essa investigação, os corpos para essa investigação serão o próprio Códice 132, que é um documento que foi escrito por apenas uma mão, o volume PBA 713, que contém 142 documentos e esses documentos apresentam mãos de 12 escritores diferentes, e o PBA 714, que tem 166 documentos e documentos que foram levados a cabo, executados por nove escritores. no decorrer da investigação que nós estamos empreendendo, nós tivemos acesso a informações que nos permitiram identificar a possibilidade da existência de um outro testemunho para esse documento, que são as memórias do patriarca Dom José de Mendonça. Felipe Falk de Mendonça, ele, em um trabalho derivado de sua investigação de mestrado, ele publica um texto a que ele atribui ao Dom José de Mendonça, que consiste em um novo testemunho desse documento. O documento original encontra-se na coleção Jardim de Vilhena, no arquivo da Universidade de Coimbra, tendo sido adquirido por João Jardim de Vilhena a herdeiros do conselho Augusto Gomes de Araújo. Isso é o próprio João Jardim de Vilhena que informa em um artigo publicado por ele em 1933. E é João Jardim de Vilhena quem indica inicialmente a possibilidade da autoria ser atribuída ao patriarca, em um trecho que eu cito desse artigo. Querem nos parecer que essas memórias foram escritas pelo principal Mendonça e pertenceram ao bispo de Coimbra, Dom Francisco de Lemos de Faria Pereira Coutinho. Posteriormente, Felipe Falk também reconhece nesse volume a caligrafia de Dom José de Mendonça. E eu cito este cólice de memórias do cardeal patriarca foi iniciado a partir de 1777 já no reinado de Dona Maria I como ele prefere no capítulo 6. Minha princesa nem o senhor infante Dom Pedro e hoje nossos amabilíssimos soberanos. Essas memórias foram escritas ao longo de um grande período de tempo pelo menos até 1793 ou mais ainda talvez até 799 pois para o fim a caligrafia do cardeal vai se deteriorando cada vez mais. Para além da caligrafia do cardeal existem mais duas diferentes provavelmente de seus secretários. Unidos dessas informações pareceu-nos relevante também verificarmos se é possível que essa pessoa quem se atribui a autoria do documento possa ter sido responsável ou algum dos seus secretários como o Felipe Falk menciona também possam ter associados ou não à escrita do Códice 132. Consultando esse volume de memórias nós identificamos a escrita de pelo menos cinco mãos diferentes e eu trago alguns exemplos para ilustrar. essa é a foto do dorso do manuscrito e os exemplos de mãos diferentes que nós encontramos. Bem, e como fazer a caracterização da mão de Dom José de Mendoza? Para tanto nós consultamos o arquivo histórico do patriarcado de Lisboa em que identificamos esses dois documentos perdão esse documento é um deles eu vou apresentar um outro documento que é o documento de 1786 de 12 de dezembro que é uma nota do patriarca eleito de como recebeu a quantia de 480 mil réis dos rendimentos da Mitra que o respectivo tesoureiro Francisco Dias Leal lhe fez entregar. Com base nesse exemplo de documento nós vamos fazer a caracterização dessa mão e fazer o cortejo. Um outro documento e esse documento que nos revela um pouco mais das dinâmicas de escrita do patriarca é esse diploma que está no conjunto de decretos e provisões e editais de 1788 a 1820 caixa 2 de 26 de agosto de 1799 que é uma carta de nomeação para impressor da casa em moto patriarcal a favor de Antônio Rodrigues Galhardo. O interessante observar esse documento é que além de ele ter diplomaticamente diversos elementos de autenticação como esse selo e a assinatura do patriarca ele também tem a identificação da pessoa responsável pela execução da escrita do documento que é Tomás Antônio Carneiro. Dessa maneira nós vamos poder estabelecer pelo menos reconhecer pelo menos e identificar as duas pessoas responsáveis por essas escritas o patriarca Dom José de Mendonça e Tomás Antônio Carneiro que são mãos do que nós vamos cotejar com o documento. Bem, até o momento as etapas de investigação realizadas nessa investigação consistiram na caracterização da mão do Código 632 na identificação das mãos dos volumes PBA 713 e PBA 714 neste momento nós estamos procedendo a caracterização das mãos desses volumes bem como a caracterização da mão do cardeal Dom José de Mendonça e identificar e caracterizar as mãos presentes no manuscrito do arquivo da Universidade de Coimbra. Concluídas essas etapas nós vamos fazer o cotejo da mão do Código 632 com a mão do Marquinhos Condal e dos escritores identificados no volume PBA 713 e 714 bem como cotejar as mãos identificadas no manuscrito da Universidade de Coimbra com a mão do patriarca e com o Código 632. Por fim eu apresento as referências que utilizei para essa apresentação agradeço a atenção e a audiência de todos e deixo meus contatos para qualquer dúvida ou necessidade de comunicação futura muito obrigado muito obrigado Rafa como sempre ótimo ouvir a tua apresentação e ótimo saber os caminhos que o trabalho está os caminhos que esse trabalho tem trilhado caminhos interessantíssimos muito bom poder divulgar isso para mais pessoas muito obrigada pela tua fala e vamos passar agora a apresentação da Alda Alda Seles Boa estamos ouvindo a professora pode compartilhar que não está indo aqui não o slide do e-mail não pode ser está bastante baixo mas podemos ouvir compartilhar o slide do e-mail que não está indo está com problemas conseguiu ouvir? só aguarda carregar o slide Alda demora um pouquinho é que eu tentei carregar mas ele não está aceitando no teste fez direitinho mas agora tecnologia enquanto a Alda está carregando os slides eu vou comentar mais um pouco acho que já subiram em relação ao trabalho que o Rafael tem realizado como ele comentou é um trabalho realizado em parceria com o quer dizer no âmbito do projeto Pombalha que é um projeto bastante volumoso um projeto encorpado internacional que teve interesse por esse documento com o qual o Rafael já tinha trabalhado no mestrado e voltou a se debruçar no doutorado justamente em função desse âmbito maior de abrangência do projeto Pombalha seria interessante Rafa comentar um pouco o que é o Pombalha e onde esse projeto esse teu projeto se encaixa nesse projeto maior que é realmente um projeto ambicioso e muito interessante Ok, obrigado professora pela oportunidade Bem, o projeto Pombalha visa fazer o levantamento identificação e posteriormente selecionar os documentos que vão ser editados de todos aqueles documentos que foram emitidos pelo Marquês de Pombal ou que falam sobre ele e isso no mundo todo então é de fato um trabalho de muito fôlego muito intenso e ambicioso o meu trabalho especificamente dentro desse contexto me dava identificar se esse documento foi efetivamente escrito pelo Marquês de Pombal ou a seu mando mas também como nós estamos fazendo um trabalho de caracterização e nós vamos fazer a caracterização da mão do Marquês de Pombal ele vai fornecer subsídios para que dentro dessa pesquisa se possam posteriormente com outros documentos verificar efetivamente aqueles que foram inscritos pela mão do Marquês de Pombal ou por seus secretários ou pessoas próximas no Brasil nós temos outros pesquisadores de universidades além da UFBA que também estão vinculados ao projeto trabalhando e nós trabalhamos colaborativamente justamente buscando fazer a identificação desses documentos com a minha pesquisa nós tivemos acesso ao fundo da Pombalina da coleção Pombalina da Biblioteca Nacional e vamos tentar fazer justamente o levantamento e caracterização da mão não só do Marquês de Pombal mas de todos aqueles escritores que são de alguma forma relacionados a eles dentro desses documentos desses dois volumes de documentos com que eu estou trabalhando nós já conseguimos identificar e caracterizar a mão do Marquês de Pombal já identificamos a mão da Marquês a esposa do Marquês de Pombal a mão do filho do Marquês de Pombal Henrique José de Carvalho e Melo e de pelo menos oito outros escritores que infelizmente nós ainda não identificamos a identidade deles mas nós já temos informação suficiente para descrever e caracterizar a escrita e posteriormente no âmbito desse projeto com acesso a outros documentos talvez seja possível identificar efetivamente as identidades dessas pessoas e também ter subsídio para fazer a correta caracterização e identificação dessas mãos e a internacionalização das atividades do programa de pós-graduação em língua e cultura da UFBA e das universidades de modo geral e em especial eu tenho um carinho muito muito peculiar em relação a esse trabalho do Rafa porque ele é um trabalho de análise paleográfica e é um trabalho que não é tão difundido nem tão realizado e a mim é muito caro é importantíssimo elementar para as investigações para as pesquisas no âmbito da paleografia não como uma técnica serviu a outras áreas não apenas como uma extratora de textos e conteúdos para que outras áreas estudem mas paleografia como ciência com método objetivo teoria próprios e aplicado de uma maneira bem prática nesse trabalho muito obrigada Rafa Alda já conseguiu resolver os seus problemas técnicos então vamos passar a apresentação dela Bom, boa tarde o senhor da pele Irma Barbosa Rafa orientando a professora Alice de Raloge no projeto no trabalho de doutoramento e o trabalho que eu apresento hoje é um reporte de parte do resultado final da tese que será defendida em 2021 que foi o título é Santa Casa Santa Casa de Misericórdia em Portugal e na Bahia no século XV e XVIII o que nos conta os manuscritos 604 e 604.1 esse trabalho é desenvolvido em um programa de pós-graduação em agricultura da Universidade Federal da Bahia eu pertenço ao grupo Menor de Papel e esse projeto é financiado esse trabalho financiado pela Capete bom adiantando a fala que esse problema segue um pouco então qual é o objetivo a comunicação que eu apresento hoje mostra parte desse objetivo eu trago as principais informações que estão sendo estudados de 604 e 64.1 que tratam da Santa Casa de Misericórdia em Portugal e na Bahia no período do século XV ao século XIX ele vai integrar o projeto maior que propõe oferecer a edição conservadora desses manuscritos a partir dos pressupostos da teologia textual e as informações contidas são parte da análise do conteúdo desses manuscritos aliado à análise das paliográficas diplomáticas desses manuscritos que vão compor esse trabalho final partindo dessa análise o meu trabalho se debruça sobre a questão do documento como integrante da história e integrante da memória o parte da memória e parte da história e o que me faz pensar que o trabalho com acervo documental além de representar a nossa preocupação enquanto estudiosos ou outras pessoas enquanto estudiosos da área em proteger representa também a própria preocupação da sociedade e manter para ter a nossa história salvaguardando assim a sua memória então é nesse cenário que se insere o arquivo do estado da Bahia que é um arquivo que tem uma instituição que tem a tutela de vários documentos que tratam da Bahia em seus diversos períodos e a Santa Casa de Misericórdia que é uma instituição leiga presente em nosso cenário internacional e nacional desde muito tempo então trazendo esses movimentos eu trago também essa história e essa memória guardada por essas instituições o meu ponto de partida é a filologia que estuda o texto seja ele manuscrito impresso daquilo ou escrito oral ou escrito tomando para a investigação histórica filológica ou literária e tantas quantas atividades que envolvem o estudo de texto de acordo com o texto e aí eu vou pensar que esse estudo do texto escrito vai estar na perspectiva dessa produção material da sua permissão através do tempo e da sua edição para isso eu vou trabalhar com diversas áreas do conhecimento eu vou dialogar com várias áreas do conhecimento e aí a característica da própria filologia enquanto a ciência muito classificada interdisciplinar que dialoga com outras ciências no sentido de debaixar sobre o texto e trazer o máximo de informação desse texto a partir desse texto e mesmo para a funda edição que essas informações estejam reveladas o que nos conta dos dois manuscritos o primeiro manuscrito de 604 ele fala sobre o dossiê sobre a irmandade do público do estado da Bahia e também foi respeitada a numeração apresenta pelo arquivo a esses dois documentos e a identificação dele o que nós fizemos é observar dentro do manuscrito de dois manuscritos que essa identificação prevalece ou seja, de algum modo ela resume basicamente o que está lá esse é o 604.1 da forma que ele está embalado no arquivo público do estado da Bahia que reabriu agora e que eu estive eu estou voltando a ter contato com os dois manuscritos e teve tem aí a tapa teórica a tapa obviamente que ele não tem o 604 não tem tapa tem o retiro da indústria que já teve com cadernos que estão juntos e que já teve uma tapa mas que no momento não tem e aí a ficha é catalograta quando eu fui a primeira vez ao arquivo público a primeira imagem e agora depois que o arquivo reabriu eu tive acesso ao manuscrito já a nova ficha é catalograta e dá para perceber não sei se eu sei se está tão claro mas dá para perceber que 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 acho que a Alda Celes caiu estava com algum problema de conexão vamos aguardar um pouquinho para ver se ela consegue retornar os problemas técnicos são são frequentes no nosso sistema atual de participações de atividade de divulgação científica mas tem sido muito presente justamente pelo fato de nós estarmos ampliando fronteiras e estarmos saindo da restrição de sala de aula ou das apresentações de seminários mais internos e divulgando as atividades através de de um meio bastante abrangente isso é isso é uma grande vantagem né mas volta e meia somos assambarcados por problemas técnicos fazem parte como vocês puderam acompanhar até agora né o trabalho que vem sendo realizado pela Alda é com documentação da Santa Casa de Misericórdia uma instituição de relevância internacional e uma presença multissecular em vários lugares né e aqui na Bahia como nós bem sabemos né é bastante ativa até os dias de hoje e guarda uma documentação extremamente relevante para o conhecimento não só da própria instituição mas do contexto no qual ela se insere e das atividades culturais de questões históricas linguísticas sociológicas né que perpassam toda essa documentação os documentos com os quais a Alda está trabalhando em especial eles são custodiados hoje pelo acervo do arquivo público do estado da Bahia né e foi amor à primeira vista quando a Alda esteve lá pela primeira vez foi numa atividade de aula uma disciplina que ela estava assistindo eu levei os alunos para que tivessem uma uma visita guiada né e esse manuscrito foi um dos dos materiais apresentados pela pela nossa guia né que hoje faz parte do nosso grupo inclusive e e ela a Alda já se encantou por essa documentação no primeiro olhar né ele realmente é realmente uma documentação que encanta aos olhos porque ela é muito bonita né ela tem uma ornamentação especial inclusive o tipo de de dano que essa documentação sofre que o suporte dessa documentação sofre é bastante peculiar justamente desses ornamentos né e a letra é muito bonita e quando ela entrou para a leitura do conteúdo aí terminou de se encantar porque é um conteúdo rico né e que apresenta potenciais de análise paleográfica de análise diplomática né bastante interessantes e aí ela está mostrando um pouco desse percurso para nós de desde a chegada ao documento desde o acesso primeiro acesso ao documento até agora esse retorno quando o arquivo público volta a abrir suas portas depois de um longo período fechado para a reforma e e ela já descobriu mais documentação que dialoga com a com a documentação dela né e está aí nos apresentando então um pouco desse desse percurso que ela tem realizado no projeto de mestrado pode retomar Aldo se estiver conseguindo agora então a parte que eu estava falando os empreendimentos que estão contidos no 64 então vai falar do cuidado com os presos principalmente com os presos que eram os mais pobres e que a Santa Casa daria assistente inclusive dando de comer né vai falar sobre a remissão dos vegetados que era a designação das crianças que eram deixadas para terem cuidados pela Santa Casa ou na roda ou em algum lugar da cidade que foram levadas para a Santa Casa né a Santa Casa deveria cuidar desses vegetados normalmente a professora Elisandra Anivar porque ela fala sobre o material que foi ela faz um estudo sobre o material que foi encontrado com essas crianças né mostrando medalhinhas textos ela analisa os materiais que eram sinais que os pais deixavam ou indícios que os pais deixavam para que no futuro quando forem procurar essas crianças tivessem essa matareza né e as crianças também tivessem essa matareza então ela faz um estudo sobre isso se deduca bastante sobre os indietários da Santa Casa em vários locais em cada bebê a misericórdia ajuda também mulheres solteiras e fala um trecho do documento que se elas validassem os vestidos elas não deveriam ser presas por isso porque elas não tinham condições né elas deveriam ser vistas de outra forma e a Santa Casa assumir essa assistência na parte de 604 finalizando essa primeira parte vai falar dos alvarais de que a Santa Casa deveriam enterrar né os que forem mortos foram desculpe mortos na forca e deveria também no dia prestar algumas homenagens né na segunda parte vai falar sobre a questão de a movimentação financeira como é que a Santa Casa recebia e o que fazer com a situação do investimento que era uma prática muito recorrente na época de doação tanto para os mandados de igrejas conventos de bens né das pessoas como forma de remissão seus próprios pecados ou às vezes não tinha né parentes para deixá-los o 64.1 vai falar essa imagem que eu tenho ele fala também dos privilégios a primeira ficha foi quando eu fui ao arquivo a primeira vez agora ela foi reformulada em várias razuras e as datas foram atualizadas né que documentos tem de cada período eles atualizaram então eu estou fazendo um cortejo agora dessa mudança por conta do acesso né que o arquivo ficou fechado desde que eu comecei a trabalhar com essa documentação ficou fechado o retorno agora e agora por arrendamento leva um pouquinho mais de tempo para a gente conseguir ele tem pega o mesmo padrão de 64 né de 420 para 1070 no entanto tem 96 folios desses apenas 63 tem mancha escrita e 42 minhas escritas período de revista de século XVII até o início do século XIX e vai falar basicamente de privilégios que a Santa Casa podia diminuir né todos esses privilégios ou todas as obras assistenciais desenvolvidas pela Santa Casa era colocada deveria respeitar o compromisso apesar de certa liberdade que a Santa Casa em outros lugares fora de em Portugal que tem as origens né deveriam cumprir elas tinham liberdade mas não deveriam se afastar do compromisso que regia o fundamento da Santa Casa de Misericó e ele vai falar do cuidado com os órfãos presos doentes injetados e o que eu acho mais interessante é que nesse manuscrito fala de uma absolução que é dada né não era bem vista pela sociedade que a Santa Casa vinha no momento do enforcamento e cobrisse o preso ou o condenado à morte com a bandeira ele seria liberto a sociedade não gostava dessa prática no registro do documento tem um desses acontecimentos e o desdobramento dessa prática não era bem vista pela sociedade vai falar também das doações de bens né e apesar ela é baseada em princípios cristãos mas ela é uma instituição leiga e isso também fica claro dentro do documento vai ratificar também as informações de como cuidar dos doentes dos presos e aí cada um vai trazendo o revisto aquela coordenação que eu falei que está no Paulo 3410 que fala de salvação dos condenados né os revistos trazem alusão esmola doação e também como a confraria da Bahia deveria servir o compromisso da confraria de Portugal e agora como a professora falou eu encontrei o 604.1 que o 603 desculpe o ponto 1 que fala exatamente desse compromisso são 101 folhos falando desse compromisso distinção claro é o que eu estou lendo agora nesse momento aqui são as minhas referências eu dei parte delas obviamente e agradeço a atenção e a audiência de todos e peço desculpas pelo que não controlamos que há tecnologia nesse momento muito obrigada não precisa pedir desculpas Alda acho que todos que estão assistindo e todos que vão assistir porque isso fica disponível já passaram por problemas técnicos em algum momento durante essa pandemia faz parte e como eu sempre digo quem sabe faz ao vivo então apresentação com slide sem slide com problema técnico ou sem problema técnico o trabalho é ótimo mas uma pesquisadora excelente e mostrou e mostrou agora nessa parte final alguns apenas alguns dos pontos de interesse histórico dessa documentação como a Alda disse são informações referentes diretamente à própria instituição mas que dizem respeito à história da sociedade do período e da instituição das beneficências das funções delas e do quanto elas eram e ainda são importantes no sentido de não só de apoio mas também de controle social já existem diversos trabalhos realizados sobre documentação das misericórdias cada um na sua perspectiva e quanto mais documentos se encontra mais rico esse conjunto documental vai ficando esse conjunto de estudos e de historiografia sobre as misericórdias vai ficar muito obrigada Alda a gente volta no final com todos mas agora no momento eu chamo Jérsica Alves Sanches que vai apresentar o seu trabalho de doutorado sua pesquisa em andamento Boa tarde pessoal vou compartilhar aqui a minha tela com vocês Então o título dessa apresentação é escrita oralidade nos estudos filológicos esse trabalho é orientado pela professora Alícia e se desenvolve no curso de doutorado do programa de pós-graduação em língua e cultura da Universidade Federal da Bahia Então a gente eu vou apresentar algumas etapas que estão em andamento esse título que eu vou apresentar aqui é um título provisório da tese que se intitula entre oralidade e escrita uma filologia nos trópicos estudo epistemológico de práticas filológicas inicialmente comentar um pouco esse título porque ele é muito representativo dos caminhos que nós estamos tomando nessa pesquisa a ideia de falar sobre essa descentralidade da escrita nos estudos filológicos é justamente por perceber o quanto que a ideia de texto e de texto escrito ela é basilar e estrutural para a maneira como as atividades filológicas têm se organizado ainda hoje então o principal objetivo dessa pesquisa é pensar em um fazer filológico que sendo afetado pelas especificidades de um contexto diaspórico e pós-colonial como é a realidade aqui brasileira se dedique a tradições textuais sistematicamente negligenciadas e que são produzidas transmitidas e ou recepcionadas pela oralidade em algum aspecto então para tanto adotaram-se os seguintes procedimentos inicialmente a gente buscou verificar em que contextos desde fazendo uma retomada histórica pensar desde o período da antiguidade ainda que dentro de uma perspectiva eurocêntrica ver quais eram os usos de escrita desde o período da antiguidade passando por Bizâncio depois pela Idade Média pela modernidade pela contemporaneidade pensar quais são os usos de maneira geral que são dados para a escrita quem são esses que escrevem e quem são esses que leem ao longo do tempo então a gente vai perceber ou relativizar essa centralidade que nós ainda dentro dos estudos filológicos mas também de uma maneira geral dentro dos estudos de linguagem damos à escrita e quais são as implicações disso nos nossos projetos de saber então a gente faz essa primeira esse levantamento esse panorama histórico na primeira sessão da tese em seguida em seguida a gente pensa como essa essa centralidade da escrita afeta o método filológico os métodos filológicos que nós conhecemos e os quais empregamos as teorias inclusive as teorias de edição de texto e esses conceitos esses construtos teóricos com os quais a filologia lida então na sequência a gente espera recepcionar as contribuições provenientes dos estudos se realizam dentro da teoria oral para gerar essas tensões abalos e erupções epistemológicas vendo como isso pode ser que implicações isso pode trazer para esses projetos de saber que a gente consegue perceber em funcionamento dentro da filologia e nesse sentido então essa atividade esse estudo que nós estamos realizando que nós propomos é um estudo metacrítico já que é um estudo epistemológico e finalmente propõe-se compreender esse fazer filológico em perspectiva decolonial já alterando então ou mobilizando noção de texto de língua e de edição e aí eu trago para a gente problematizar ou pensar pelo menos essa questão da centralidade e quais são as implicações disso dentro do fazer filológico eu trago essa definição de filologia apresentada por Marquilhas mas que também eu escolhi ela dentre tantas outras pela representatividade que essa definição traz porque essas ideias esses pontos que ela sinaliza aqui eles em certa medida também vão ser indicados em outros estudos de tantos teóricos da nossa área então eu trago essa definição justamente por saber que ela é reiteradamente trazida de alguma forma então eu vou fazer a leitura dessa citação aqui somente para pontuar alguns aspectos que são interessantes para a nossa apresentação então ela vai dizer que se entende por filologia o estudo do texto escrito e eu sublinho aqui o escrito quando a gente assume que a filologia ela se relaciona diretamente com o texto escrito e com a cultura escrita a gente deixa implícito aquilo que se exclui e percebe aí também a perspectiva de agenciamento o exercício de agenciamento que os estudos filológicos têm desempenhado pelo menos desde mesmo antes dela ter assumido esses ares de cientificidade então o estudo do texto escrito na perspectiva de sua produção material da sua transmissão através do tempo e da sua edição ou seja então pensando aí justamente o trabalho filológico que é pensar o texto dentro da sua perspectiva de produção que aí a gente depois pode pensar até nos estudos de genealogia ou nos estudos de crítica genética do processo de transmissão a gente pode pensar aí nos estudos críticos de texto e de recepção através da edição de estabelecimento do texto o que é essencial no texto no texto filológico que constitui o objeto da filologia é o seu registro em suporte material então mais uma vez enfatizando aí que materialidade é essa questionando que materialidade é essa ficando os textos orais excluídos veja que é verbalizado isso a gente consegue ver também essa indicação em outros manuais e em outros textos ficando os textos orais excluídos das preocupações desta disciplina por quê qual seria a razão o motivo dessa exclusão será porque a gente não tem métodos para dar conta de fato dessa transmissão ou há algo envolvido aí dizendo respeito aos projetos de saber que estão aí em desenvolvimento o termo evoluiu de uma acepção muito lata romântica sobretudo que englobava estudos literários e linguísticos para o conceito escrito de disciplina concentrada na recriação das coordenadas materiais culturais que presidiram a fabricação e sobrevivência do texto escrito a orientação última é a de preparar a edição do texto daí que a filologia culmine na crítica textual tem ainda como disciplinas auxiliares e é uma crítica inclusive que a professora Alícia também realiza das outras disciplinas tomadas como auxiliares e não como enfim lugares de movimentação transdisciplinar a codicologia a bibliografia a bibliografia material a manuscriptologia e a paleografia segundo as quais se descreve e interpreta a dimensão material do texto o livro o documento e a letra que o informam de fato informam então algumas considerações que a gente deseja pontuar aqui fazer então se nós compreendemos a filologia como estudo como estudo do processo ou dos processos que envolvem a produção e transmissão e adição de texto ainda que se possa fazer e aí eu retomo aqui algumas reflexões que foram feitas até em grupo e em orientação com a professora Alícia embora a gente possa fazer estudo filológico sobre qualquer texto há critérios de seleção para que a gente defina sobre quais textos a filologia de fato ou os estudos geológicos vão se debruçar então pensar nessa seleção o que é que está aí imbricado relacionado nesse processo de seleção desses textos que vão ser alvo desses estudos a quais textos estudos filológicos têm historicamente se dedicado se a gente pensar por exemplo a filologia clássica ela vai se dedicar a estudar o patrimônio textual greco-latino especialmente os textos filosóficos e os textos literários então se a gente pensar por exemplo a formação do corpus aristotélico a gente pensar que por exemplo a gente tinha o que se entende dentro desses estudos de transmissão como obras esotéricas com S e esotéricas com X as esotéricas com X que eram produções feitas para serem divulgadas daquelas escolas de filosofia da antiguidade e as esotéricas com X que normalmente não eram passadas para a escrita e há que se considerar também de que maneira esses textos eram registrados em escrita em papiro ou em tábua enfim em pedra nesse caso eram em tabletas mesmo e em papiro então pensar de que maneira era que não era obviamente na maneira como grafamos hoje e refletir que elas eram produzidas essas que eram esotéricas esotéricas com S muitas delas eram chamadas inclusive de diálogos que vocês provavelmente já conhecem já ouviram falar eram produzidos oralmente e transmitidas oralmente registrados às vezes por anotações dos alunos dos discípulos mas que então não tinha na escrita o seu lugar de transmissão a gente pode pensar isso dando aqui alguns saltos por conta do nosso tempo da apresentação mas a gente pode pensar isso em outros contextos também ver que textos de cunho religioso ou textos literários como a questão homérica por exemplo que a gente também pode aqui pontuar que são produzidos os textos atribuídos pelo menos atribuídos a gente pode dizer que são atribuídos a homero como a Odisseia por exemplo ou a Ilíada a gente sabe que existem estudos vários estudos dentro da filologia clássica que indicam que esses textos eles foram produzidos na oralidade transmitidos também pela oralidade e que em algum momento foram aí uma distância de 600 anos entre a produção e o registro de fato para essa transposição para a escrita dão essa distância os estudiosos da questão homérica eles vão dizer que pela estrutura formular pelos estudos de fraseologia que fazem indicam que de fato essa produção ela foi feita e a transmissão durante algum período considerável de tempo pela oralidade se a gente for também para os contextos para o contexto medieval pensar nas produções as produções literárias e outros gêneros textuais que circulavam que eram produzidos e transmitidos pela oralidade a gente vai poder relativizar ainda mais se a gente pensar então que eu vou trazer aqui uma citação de Levi-Strauss justamente para trazer fazer esse levantamento desse ponto polêmico porque eu estou apenas pontuando alguns exemplos específicos para que a gente possa refletir então quem são esses que leem e escrevem ao longo do tempo e o que se lê e se escreve para que a gente então perceba de que maneira essa nossa atividade filológica ela produz ou põe em ação um projeto de saber que produz recalcamentos e silenciamentos e pode auxiliar ou não em determinados processos que nós vivemos tá bom? Então eu trago essa 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 passagem do capítulo chamado A Lição da Escrita de Levi-Strauss no livro Tristes Trópicos em que ele vai pensar sobre o contato que acontece ali no momento que ele vai visitar um determinado povo indígena e ele vai perceber a maneira como como aquelas pessoas que nunca ele cogita que essas pessoas nunca tinham contato com a escrita quando tem um primeiro momento de contato olha como elas reagem diante disso ele vai falar que a escrita tinha pois feito a sua aparição entre os Yambiquara mas não como se poderia imaginar ao cabo de um aprendizado laborioso seu símbolo fora apropriado enquanto uma realidade enquanto sua realidade continuava estranha não se tratava de conhecer de reter ou de compreender mas de aumentar o prestígio e a autoridade de um indivíduo eles reconhecendo esse uso da escrita a escrita existe segundo Levi-Strauss a escrita existe como uma instituição em sociedades cujos membros na imensa maioria não possuem o seu manejo será que a gente pode pensar isso como a gente pode trazer essa reflexão que foi feita por Levi-Strauss lá em 1955 para hoje será que há uma alteração tão substancial embora a gente saiba da difusão enfim desse processo não se sabe de que forma a gente não vai mencionar aqui agora nesse momento mas de que forma se dá o letramento da nossa sociedade para que a gente pense se há de fato essa mudança tão substancial assim então o único fenômeno que ele vai dizer em relação à escrita que o único fenômeno que fielmente acompanhou ou seja acompanhou a escrita foi a formação das cidades e dos impérios a integração num sistema político de um número considerável de indivíduos e sua hierarquização em caixas e classes a gente pode perceber isso inclusive estabelecendo aqui diálogo com as apresentações que foram feitas até o momento aqui na mesa se a gente observar os objetos de estudo sobre os quais se debruçam os meus colegas e os nossos colegas de uma forma geral a gente vai perceber que são obras são documentos que pertencem a acervos que estão aí sobre a salvaguarda de instituições que desempenham um papel social de um ponto de vista hierárquico relevante dentro da nossa sociedade eu acho que eu tenho mais eu não sei se a professora Alicê já apareceu na tela mas eu acho que eu tenho ainda uns dois minutinhos para concluir então eu vou trazer essa contribuição dos estudos de tradição oral e depois fico aberta para as provocações colocações perguntas tá bom então posso continuar pode rapidamente então ele chama a atenção para a nossa atenção para o fato de que a tradição necessita ser compreendida a tradição oral como corpo de significado que preserva muito o que um grupo inventou e transmitiu mas que também inclui se necessário aspectos que definem tanto uma indeterminação inerente quanto uma predisposição a vários tipos de alteração e modificação algo que também não é distante da realidade da transmissão pela tradição oral se a gente considerar se a gente considerar o que a gente tem em relação a mudança a transliteração a tradução mudança de suporte então tudo isso interfere o próprio processo de transmissão também dentro da pela via da escrita ele também precisa ser pensado e aí eu vou então encerrar a minha fala a partir da palavra de Ramapateba ele vai dizer que nas sociedades orais e é claro a gente sabe que a nossa sociedade ela não é essencialmente oral mas que a oralidade assume um lugar importante considerando a nossa própria historicidade ele vai dizer que nas sociedades orais que não apenas a função da memória é mais desenvolvida mas também a ligação entre o homem e a palavra é mais forte então nessas pelo menos nesses grupos que eu estou destacando aqui esses povos indígenas e também povos afro-brasileiros se a gente considerar os grupos afro-brasileiros grupos quilombolas enfim então a palavra é mais forte lá não existe a escrita o homem está ligado à palavra que profere está comprometido por ela ele é a palavra e a palavra encerra um testemunho daquilo que ele é a própria coesão da sociedade repousa no valor e no respeito pela palavra então eu vou encerrar aqui porque eu acho que deu 15 minutos cravados e aí caso alguém tenha alguma pergunta alguma indagação vai ser uma oportunidade para continuar a nossa reflexão aqui nosso diálogo agradeço pela atenção muito obrigada Gérsica como vocês puderam ver a Gérsica traz uma abordagem de discussão mais teórica bastante detalhada e muito curiosa e isso é uma característica da Gérsica essa curiosidade essa curiosidade sempre e esse se debruçar pelo que é dado pronto no caso a teoria da filologia que é extremamente relevante e muito importante inclusive para os trabalhos atuais e para esse novo olhar essa nova filologia como nós chamamos esse novo olhar que os estudos filológicos têm lançado aliás esses novos olhares porque são muitos uma ciência antiga e que está sempre com um novo fôlego e isso é extremamente importante essa discussão é relevante válida muito válida e vamos hoje agora para a última apresentação de hoje dessa mesa que é Cristóvão Mascarenhas Cordeiro que é aluno do nosso mestrado orientando também e que está trabalhando de uma maneira prática também mas quer dizer prática e teórica teórica e prática sempre sobre um acervo muito importante para todos nós da universidade e Cristóvão vai apresentar um pouco desse trabalho então assim os trabalhos do memória em papel eles como eu disse no início um grupo interdisciplinar com olhares multidisciplinares que transita entre várias áreas e ao fim e ao cabo trabalha com acervos com documentos produzidos e armazenados documentos livros textos história escrita em acervos e Cristóvão então vai nos apresentar um pouco da pesquisa dele está em andamento sobre um acervo muito especial Obrigado Alicia pela apresentação vocês conseguem me ouvir e ver os slides sim perfeito Conseguem? Eu não estou conseguindo Conseguimos conseguimos está ótimo Perfeito Bom o trabalho que eu trago para apresentar hoje tem como título Memória Editorial da UFBA A Constituição de Seu Acerro esse trabalho essa apresentação é na verdade uma apresentação do projeto dessa pesquisa uma vez que esse estudo está em fase inicial de desenvolvimento então eu pretendo apresentar aqui um pouquinho do percurso que a gente está trilhando que a gente pretende trilhar para conseguir chegar aos nossos resultados e alcançar os nossos objetivos Então contextualizando um pouquinho da pesquisa este trabalho ele vai ter como ponto de reflexão inicial o tema da memória editorial mais especificamente a memória editorial da Universidade Federal da Bahia e para isso a gente julga ser importante revisitar um pouquinho do que foi a história do livro e da editoração na Bahia para que a gente entenda os meandros que envolvem essa participação da editoração da UFBA essa participação importante com suas publicações que longe de serem meras produções são patrimônios documentais históricos desse processo de editoração Então eu trago para vocês aqui alguns acontecimentos que marcam que consolidam a história do livro na Bahia e aí a gente vai ter os seus primeiros momentos há pouco mais de 200 anos quando em 1810 o Manuel Antônio da Silva Serva inaugura a primeira tipografia da Bahia que vai ter como seu primeiro impresso o Idade Douro da Bahia e a gente vai perceber que após essa atitude destemida de Serva o mercado gráfico editorial na Bahia ele vai caminhar a curtos e tímidos passos muito disso a gente acredita ser por não existir uma valorização desse mercado na época não existia um reconhecimento e por pouco se fazer para mudar esse quadro então avançando um pouquinho a nossa cronologia em 1823 a gente vai ter o surgimento de outra tipografia que é a tipografia imperial e nacional que tem origem na cidade de Cachoeira na Bahia e é transferida para Salvador onde permanece ativa até o ano de 1831 em 1871 a gente vai ter o surgimento de uma associação tipográfica a Associação Tipográfica Baiana essa associação ela buscou ajudar a classe tipográfica contribuindo entre tantas coisas para a formação e capacitação dos seus associados outro fator que a gente destaca isso já no século XX são as editoras católicas e aí a gente ressalta o papel dos monges beneditinos na criação de oficinas para divulgação e confecção dos jornais católicos como é o caso do estandarte católico e na fundação de uma tipografia a tipografia do Monteiro de São Bento que chegou a publicar alguns livros outro empreendimento que também merece ser ressaltado aqui nessa apresentação é a livraria Progresso Editora uma livraria do professor Manuel Pinto de Aguiar que na época chegou a editar 400 títulos de livros e que representou um importante distribuidor na difusão do livro por todo o Brasil e por último e mais importante para esse trabalho a gente marca o surgimento das editoras universitárias isso por volta da década de 1960 então como a gente já viu um pouquinho dessa cronologia da editoração na Bahia na história do livro na Bahia a gente parte para um âmbito mais específico que é a editoração na UFBA e aí a gente vai ter essa editoração iniciada em 1959 com o departamento cultural e esse departamento cultural era responsável pela publicação da revista e do jornal da universidade além de outras publicações de caráter técnico e cultural também no âmbito da universidade o departamento cultural é substituído em 1970 pelo centro editorial didático que a gente conhece conheceu como sede né e o sede começa suas atividades efetivamente em 1972 mas ainda com a política editorial pouco traçada com funções não tão bem definidas o que vai marcar uma editoração na UFBA ainda pouco experiente também dando seus primeiros passos isso só muda quando em 1991 o conselho universitário aprova a transformação do sede em editora universitária e aí em 1993 a gente vai ter a inauguração da editora da Universidade Federal da Bahia da UFBA né como nós conhecemos hoje esse mesmo nome e atualmente a UFBA tem representado um importante papel na difusão das pesquisas científicas da universidade não só no âmbito da universidade né com mais de 2 mil títulos publicados circulando todo o Brasil então diante desse contexto este projeto esta pesquisa ela visa a constituição do acervo da UFBA no lugar de memória da UFBA que está localizado no prédio da Universitária Reitor Macedo Costa e eu trago uma citação do que o Henry Nohar que vai nos dizer sobre os lugares de memória em que ele diz que esses lugares são antes de tudo restos a forma extrema onde subsiste uma consciência comemorativa numa história que a chama porque ela ignora é a desitualização de nosso mundo que faz aparecer a noção o que secreta veste estabelece constrói decreta mantém pelo artifício e pela vontade uma coletividade fundamentalmente envolvida em sua transformação e sua renovação os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não há memória espontânea que é preciso criar arquivos que é preciso manter aniversários organizar celebrações pronunciar elogios fúnebres notariar atas porque essas operações não são naturais então aí eu trago a imagem do lugar de memória da UFBA que a gente pode observar um pouquinho dele esse espaço ele foi inaugurado em 8 de setembro de 2015 e ele conta com um acervo considerado especial em decorrência das características de raridade das coleções que o compõem e ele é composto por alguns setores como o setor de estudos baianos o setor de arquivo histórico o setor de memória da UFBA e este último nos interessa um pouco mais porque ele é composto pelo depósito legal das produções técnicas científicas e culturais da universidade além das obras editadas pela Edu e essas obras editadas pela Edu nos interessam muito mais porque são o objeto direto deste projeto de pesquisa então diante desse contexto a gente pretende constituir esse acervo para a formação de uma memória não só enquanto editora mas também enquanto universidade tendo em vista mesmo a necessidade da constituição desses espaços desses lugares de memória a gente acredita que esse acervo uma vez constituído ele pode preencher lacunas importantes na história que se conhece hoje da Edu e da própria universidade pois a gente acredita que essa memória também pode ser construída através da escrita né e nessa relação escrita e memória a gente vai ter a escrita desempenhando um papel fundamental para a construção e a preservação da memória de uma instituição e aqui eu trago uma citação da Maria Cristina Corrêa que ela vai nos dizer o seguinte analisando a escrita pelo prisma do que foi escrito a escrita é registro rastro perpetuação já analisando pelo aspecto que não foi escrito a escrita é um grande esquecimento além disso o acesso ao escrito nos torna sábios e imaginários uma vez que o conhecimento do escrito dá-nos a aparência de sabedores do todo então a gente defende que muito da história da editora está registrada nessas publicações né uma vez que o processo de escrita é também um processo de seleção que entre tantas opções a gente acaba elegendo uma para escrever então eu trago a pergunta por que constituir esse acervo e já começo respondendo que esta pesquisa ela surge de uma inquietação minha enquanto servidor da UFPA lotado na editora em que eu pude perceber que durante a minha trajetória lá na instituição que as atividades destinadas à memória estavam sendo deixadas de segundo plano por assim dizer isso não significa dizer que o corpo técnico de funcionários da UFPA não entendam a importância dessa atividade mas que diante tantas demandas administrativas isso de fato acabava sendo deixado para outro momento então a constituição desse acervo é importante porque ele vai permitir a formação de um corpo de base muito rico para consulta e realização de muitas outras pesquisas no futuro então além de conservar a memória da editora que vai ter seus livros organizados e catalogados em um espaço específico e também de conservar a memória da própria UFPA que vai ter registrada nessas publicações boa parte de sua história e boa parte da sua editoração na Bahia também conservadas Bom aqui eu trago um pouco da metodologia e já caminhando para finalizar a gente vai ter o recorte temporal né o ano de 1993 a 2020 então a gente vai coletar essas obras desde o período do surgimento e inauguração da edufa até o ano atual né e para isso a gente vai precisar fazer um levantamento detalhado a respeito da existência de trabalhos que abordam a questão da memória editorial na UFPA né para que a gente possa entender como estão sendo feitas essas discussões se essas discussões estão sendo realizadas né por quem estão sendo realizadas e uma pesquisa também sobre a memória de outras editoras será que as outras editoras estão se preocupando com a sua memória com os seus acervos discussões nesse sentido a partir daí a gente precisa fazer uma análise criteriosa dos documentos relacionados às atividades administrativas da edufa e aí a gente vai tentar resgatar arquivos de depósito legal né para que a gente possa entender como é como é que em que pé está mesmo né a constituição desse acervo desse em que com que periodicidade está sendo feito esses depósitos e a relação realização de um estudo situacional dos livros que já estão nos lugares de memória da edufa para entendermos melhor o andamento da proposta de composição do acervo atual eu não cheguei a comentar mas nos lugares da edufa existe já uma quantidade de livros publicados pela edufa né que fazem parte desse depósito legal mas esse espaço está precariamente constituído então a gente acredita que muito dessa precariedade seja por causa da da pouca frequência com que se faz e se fez esses depósitos né então a gente precisa contrastar esses livros que já estão no lugares de memória com o catálogo real da edufa para que assim a gente possa identificar os livros que estão faltantes e localizar no estoque da editora para que a gente possa fazer essa transferência para lugares de memória que é um lugar específico e por fim os resultados esperados nós vamos ter que o produto final deste trabalho é justamente a composição do acervo da edufa de modo a contribuir para a preservação e guarda da memória editorial da urba e também na disponibilização de um material de consulta para a comunidade em um cenário até então carente desse tipo de conteúdo essas são as referências utilizadas por mim para essa apresentação eu agradeço muito a atenção de todos e todas obrigado ótimo Cristóvão muito obrigada teu trabalho é necessário extremamente necessário a memória institucional em especial a memória institucional dos lugares das memórias dos lugares de memória acervos arquivos geralmente é relegada foi ao longo dos muitos anos relegada a segundo plano ou a nenhum plano e isso é grave e incoerente porque são lugares que tem como missão serem guardiões da memória e ao mesmo tempo nós não temos essas próprias instituições registrando os seus os seus atos as suas atividades por exemplo nós vemos documentos de formação de um acervo de uma formação institucional que as instituições produzem ao longo dos seus períodos dos seus tempos algumas seculares outras bem mais jovens como é o caso da Edufiba mas esse material ele normalmente não é dado a pesquisa não é olhado como um objeto de pesquisa as pessoas costumam se servir dos acervos indo a eles olhando para as informações que ali tem um documento um livro extraem fazem as suas pesquisas mas a própria instituição normalmente não tem a sua própria história o seu próprio acervo olhado como um objeto de pesquisa então a proposta quando chegou a mim a proposta desse teu doutorado primeiro que eu sou apaixonada por trabalho em acervo por pesquisa em acervos veio muito foi muito bem-vinda porque o Instituto de Letras tem já começado a pensar nisso um trabalho muito relevante que a professora Risonete Batista tem realizado de olhar para o próprio acervo da instituição do Instituto de Letras e tu que és aluno do Instituto de Letras egresso da graduação de letras e agora aluno do programa de pós-graduação em língua e cultura e também servidor da universidade ter esse insight da necessidade de constituição de compreender a nossa memória de produção de conhecimento porque a Edufba é um retrato da produção do conhecimento da universidade e é um retrato muito bem apresentado a Edufba normalmente tem tem sido muito muito bem vista e bem avaliada inclusive nas rodadas de divulgação de premiações que as associações das editoras universitárias tem feito então assim é um retrato muito especial da nossa produção científica ao longo dos anos e compreender essa dinâmica e deixar esse legado para que a comunidade para que a comunidade interna e externa possa ter acesso a essa estrutura de produção da forma mais completa possível que é o objetivo do teu trabalho é muito relevante né nós vemos lacunas na produção do conhecimento e na guarda dessa memória que muitas vezes é causada justamente por por é por falta desse tipo de atividade de pesquisa de olhar científico né para essa produção e para essa divulgação então o teu trabalho realmente representa muito o fim o objetivo a missão também do grupo de pesquisa memória em papel né eu acho interessante nessa mesa que traz apenas quatro dos quase eu estava aqui tentando contar no nosso site né dos quase 30 membros que fazem parte do grupo de pesquisa memória em papel né essa mesa ela apresenta um panorama significativo das atividades de pesquisa com os quais é com as quais nós temos lidado né só faltou aqui um historiador e um bibliotecário para quer dizer um restaurador eu estou aqui representando um pouco mas enfim o grupo é composto por pessoas de diversas áreas mas que tem como grande objetivo a pesquisa sobre acervos o olhar para essa memória para essa produção da memória para a divulgação dessa memória mas não de uma maneira tecnicista e sim de uma maneira científica com embasamentos teóricos com discussões teóricas né com análises práticas a partir de diversas metodologias muitas vezes até que tem sido cunhadas por nós né na ausência de outras que nos atendam né e também porque nós estamos aqui afinal de contas para fazer ciência né e fazer crescer o conhecimento anterior eu fico muito orgulhosa como orientadora como líder do grupo e muito feliz né dessa mesa ter sido estar sendo realizada num evento que é um evento já longevo na universidade né o CPS seminário de pesquisa do Instituto de Letras enfim mas também num evento comemorativo dos 10 anos do nosso programa de pós-graduação em língua e cultura né que tem um cerne muito anterior que vem já de uma longa história de pós-graduação na universidade no Instituto de Letras né onde se discute memória onde se discute cultura onde se discute patrimônio onde se discute filologia onde se discute paleografia onde se discute diplomática onde se discute história da cultura escrita né e estudos de acervos de uma maneira bastante representada né e isso acho que deixa todos nós muito orgulhosos eu gostaria de abrir para algumas considerações finais que vocês acharem pertinentes né mais uma uma rodada de fala então eu vou começar pelo Rafa que foi quem abriu a mesa né acho que interessante Rafael ou se quiser comentar também o trabalho do colega eu agradeço a oportunidade de falar eu acho que não há muito o que comentar apenas parabenizar os colegas né pelos trabalhos maravilhosos e pela oportunidade de fazermos tudo isso que fazemos juntos né de possibilitar essas trocas de conhecimento de informação porque de fato somos pesquisadores de áreas diversas pesquisadores que trabalham com objetos muitas vezes distintos apesar de trabalharmos muito próximos uns dos outros e as trocas sempre são engrandecedoras eu acho que essa mesa foi justamente uma possibilidade de compartilharmos com o público aquilo que nós já fazemos nos bastidores enquanto grupo de pesquisa ok muito bem concordo plenamente Rafa Alda com a palavra Parabenizar os colegas também que eu fiz excelente trabalho ouvindo Rafa eu fico super feliz porque tive contato com o Manifício 132 e a oportunidade de trabalho que foi desenvolvida a partir com ele é muito interessante relevante e continue brilhando Rafa estou lindriando o trabalho eu fico emocionada quando eu vejo o que eu falo do 132 e me tem várias memórias que estão bem interessantes Jéssica eu fico assim curiosa porque quando a gente trabalha mesmo o nosso trabalho de direção particularmente o que eu tenho feito ao longo desse período desde que você me apresentou a filologia né e me apresentou também a professora Alicia e todos os trabalhos que nós desenvolvemos e eles que são que nós tivemos eu fico super curioso nessa questão dessa mudança da questão moral para o escrito porque acaba quando a gente pensa no que tem sido feito ao longo desses anos dentro da filologia você pega o texto mesmo que ele esteja na oralidade ele vai ser transposto para a escrita então essa passagem é algo também que tem que ser tentado e a gente acaba não pensando porque a gente acaba chegando naquele que já está posto que já está lá e que participa de fato lugares de fala importantes na sociedade que a instituição seja pessoas então a gente fica eu fico curiosa quando você fala desse texto do trabalho com esse texto e aí teve uma aula de teoria da linguagem da TNF foi falada exatamente do trabalho que se atribui a associar os textos do curso e a professora Rizanetti chamou a atenção atribui-se a associar esses textos mas foram passados de alguém então ela falou olha a questão do editor aí se esse editor mudou qualquer coisa hoje se diz que é de associar e está aí vai se questionar mas está aí e o colega levantou também a questão do trabalho com líder como fazer como o diálogo da filologia com essa outra modalidade de língua ou essa outra língua modalidade de língua essa outra língua o que é que tem sido feito então eu fiquei curiosa e eu queria ouvir um pouco mais como é que você percebe essa mudança porque do oral vai chegar para o escrito normalmente as sociedades que trabalham com oralidade é passado dentro daquela comunidade para que a externa ela chegue na forma ou não chega se a gente tentar por exemplo as religiões afro-brasileiras o que é oral não é permitido para quem é fora da comunidade eu queria só a curiosidade esse trabalho super lindo quando eu ouço como a professora falou eu sei que inquietude eu digo realmente desde que eu me lembro como pesquisadora é realmente esse movimento de querer saber e dialoga também com o trabalho que estão desenvolvendo porque o que está lá na educa passa também por essa escolha que materiais estão lá o que foi posto dentro dessa editora o que vai ser publicado o que vai ser guardado tudo isso passa também por essa ideia de que trabalho que texto estamos vendo o que a gente escolhe para trabalhar então esse meu comentário parabéns a todos e obrigada professora Alicia um prazer trabalhar com todos vocês e acompanhar o crescimento de vocês boa parte do grupo está junto desde a iniciação científica e isso é muito gratificante significa que o trabalho que nós temos feito fisgou realmente cada um de vocês de um jeitinho especial quando eu lembro a forma a chegada de cada um de vocês no grupo e as atividades que foram desenvolvendo ao longo dos seus dos seus percursos tem gente que já está conosco já está aqui tudo junto misturado como nós dizemos desde 2006 é muito tempo é muito carnaval e aí nós vamos de um mestrado de um PIBIC que muitas vezes dura uma licenciatura e um bacharelado e aí gera um trabalho de PIBIC um trabalho de conclusão de curso então já são duas pesquisas realizadas pelo mesmo pesquisador fora o detalhe de que volta e meia existem pesquisas que são absolutamente coletivas galera precisamos da ajuda de todos aí todo mundo se junta para fazer uma determinada atividade depois vem as pesquisas de mestrado que geram ótimos frutos alguns seguem a pesquisa de mestrado para o doutorado para uma ampliação do olhar e outros vão por outro caminho a Alda eu acho que é uma das mais diversificadas porque em cada momento trabalhou com um material diferente se bem que a Jéssica também Jéssica já transitou por dois acervos a parte de edição depois com diálogo com análise do discurso e coisa e tal para um discurso importantíssimo que é o de D. Timóteo e agora está nessa discussão teórica muito bem fundada no âmbito da filologia o Rafa é apaixonado pelo documento com o qual ele trabalha já há muito tempo esse foi literalmente amor à primeira vista a princípio dividido com a Alda mas depois seguiu sozinho não estava com esse objeto de trabalho a princípio no doutorado já tinha em tese esgotado o trabalho no mestrado mas aí com a participação no Pombali uma participação internacional impossível não aceitar o convite e olhar para ele de uma outra perspectiva muito mais madura muito mais abrangente interessantíssima e Cristóvão que é o caçula da turma nessa nessa mesa trazer essa preocupação de produções que respingam em todos nós por exemplo Jéssica já tem publicação em livro que já está no repositório institucional que além do depósito legal da Edufiba nós temos também o repositório institucional para onde vão os trabalhos e lugares de memória de que o Cristóvão falou ele além de ter essa memória institucional da Edufiba ele tem a memória da universidade de uma maneira peculiar então o depósito de dissertações e teses está lá a princípio fisicamente agora já virtualmente quando as dissertações e teses não eram acessíveis no formato virtual então quando a gente olha para essa produção guardada para essa memória salva guardada no lugar de memória e consegue fazer sobre ela esse olhar assim diferenciado porque ele ainda tem o privilégio de ser egresso da própria instituição e estar dentro da própria universidade para fazer essa pesquisa isso é extremamente relevante gratificante e realmente demonstra esse panorama que o nosso grupo apresenta vou passar a palavra a Jéssica porque eu aqui falei um bocado mas passar a palavra a Jéssica e depois ao Cristóvão a Fialda nos lembrou coisas bem interessantes foi sim eu queria também agradecer a oportunidade dessa apresentação do trabalho parabenizar os colegas pelas apresentações e respondendo a algumas colocações que a Alda falou fez lembrar Alda que tudo isso que a gente colocou aqui você disse que causavam uma certa curiosidade ou até estranhamento realmente que a gente pense você falou de outras linguagens lembrar que a filologia ela trabalha antes de tudo com linguagens então pensar no processo de produção transmissão recepção de textos produzidos em diferentes linguagens não apenas na linguagem verbal e escrita embora a gente se centre nela pelo que ela representa dentro dessa nossa sociedade mas que a gente está aqui justamente para desautomatizar as leituras que são feitas lembrando aqui Eduardo Said no livro sobre o humanismo e a crítica democrática que ele vai falar justamente sobre isso que a leitura filológica é uma leitura ativa e também desautomatizada daquilo justamente porque vai pensar o processo de produção transmissão recepção de diferentes obras mas também lembrar dessa preocupação desde se a gente pensar do ponto de vista histórico dos primeiros filólogos que surgem até os filólogos medievais especialmente aqueles que ali atuam dentro das bibliotecas de mosteiros então lembrar que ali havia uma preocupação ativa uma preocupação consciente de agenciamento de memória lembrando aí a fala de Cristóvão lembrar que não é de fato esse processo de constituição e agenciamento de memória ele não é algo espontâneo isso foi fala de Cristóvão então a filologia está aqui para lembrar isso como ela exerce também como nós exercemos um papel ativo dentro desse processo de constituição de agenciamento de questionamento dessas memórias que a gente ajuda aqui a reverberar então eu queria agradecer a oportunidade de colocar isso e lembrar eu me lembrei agora daquela apresentação que a gente teve no colóquio quando perguntam onde é que está eu não coloquei está no resumo eu lembrei aqui agora de fazer até essa ressalva que está no resumo do CPSC que eu acredito que vai entrar nos anais ou no caderno de resumos enfim mas não estava ali textualmente apresentada nos slides a ideia da decolonialidade que me perguntaram onde estava a decolonialidade no meu trabalho está justamente na perspectiva na abordagem no gesto que se faz aí nos questionamentos no olhar novo que a gente está tentando aqui levantar que é desafiador porque isso desestrutura porque a minha formação é toda dentro dessa perspectiva primeira então pensar um outro projeto uma outra atividade filológica que dê conta dessas tradições que produzem transmitem ou recepcionam via oralidade é colocar em questionamento minha própria minha própria formação então isso foi e tem sido para mim bastante desafiador mas eu tenho tentado me reestruturar num outro sentido para poder ter voz lembrando aqui de Pauliana para ter voz e audácia de dizer tudo isso que nós construímos aqui eu queria mais uma vez agradecer inclusive agradecer a paciência e a benevolência da professora Alícia e por tudo agora eu passo a palavra a Cristóvão né exatamente agora o Cristóvão arremata os comentários dos apresentadores depois eu arremato os comentários da mesa Obrigado Jéssica Obrigado Alícia Bom eu queria mesmo agradecer a Alícia pelas considerações pelas considerações dos colegas agradecer a Alícia também por ter abraçado esse projeto né por ter me recebido tão bem com o grupo Memória e Papel dizer que eu me sinto muito honrado e parabenizar aos meus colegas pelas apresentações belíssimas que fizeram aqui trabalhos importantíssimos parabenizar também a comissão organizadora do evento né do CEPESC e aqui em nome de Poliana nossa monitora de sala que nos instruiu tão bem aqui né nos livrando desse sufoco da tecnologia e é isso gente muito obrigado A gente sempre começa a falar com o microfone fechado né eu acho que não tem durante esse momento online de pandemia ninguém não tem ninguém que não tenha passado por isso né fala 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 e depois percebe que o microfone está fechado muito obrigada Cristóvão eu estava também lembrando né nesse percurso aqui com vocês né e com o grupo de modo geral que aqui representava é que uma coisa interessante é que normalmente as pessoas chegam a um orientador via BIC né quando são alunos desse desse professor desse pesquisador né e aí o que o caminho que normalmente se faz é o professor em sala de aula comenta alguma coisa que da sua pesquisa ou da sua área né que termina fisgando aquele aluno que procura o o professor né interessado em fazer desenvolver pesquisa em fazer parte do grupo etc etc né com quase todos vocês o caminho foi não inverso mas assim não foi o padrão né Rafa me conheceu como ouvinte numa disciplina que eu nem sabia que ele era ouvinte assistindo a aula com uma colega né sentou pra assistir uma aula porque estava com horário vago e cursou o semestre inteiro né e depois virou pesquisador do grupo e nunca mais saiu né e muitos de vocês Cristóvão inclusive não foram meus alunos nem da graduação nem do mestrado né vieram porque algum colega comentou do seu trabalho né do trabalho que realizava o trabalho que vinha sendo realizado e aí a pessoa vocês né muitos de vocês se encantaram na forma como o colega falava né então assim essa multiplicação da paixão pela pesquisa em papel né pela pesquisa dos acervos da documentação no âmbito da paleografia da história da filologia e etc etc porque nós dialogamos com N áreas né e isso não é só uma forma de dizer que nós dialogamos com N áreas nós de fato dialogamos com N áreas e teorias de várias áreas diversas né pra olhar pra esse objeto e cada um de vocês fala de um jeito muito peculiar e muito próprio né do seu objeto de estudo do seu objeto de trabalho e isso termina encantando os demais né eu tô pensando aqui também no pessoal da história né que é do grupo né quase nenhum deles foi meu aluno de graduação na paleografia que é a disciplina que nós damos pra história né muito poucos de vocês vieram por conversa de sala de aula né e isso é muito gratificante porque significa que o trabalho repercute para fora da sala de aula né e encanta para fora da sala de aula né e aí as pessoas que de fato querem fazer parte e foram pouquíssimos os pesquisadores que vieram passaram um pouquinho de tempo e depois não ficaram né com o grupo a maioria de vocês ficou ad infinito e eu espero que continue né porque nós temos egressos no grupo e isso é muito bacana de ver gente já formada já doutora né realizando pós-doutorado ou sendo é tutor é supervisor ou ou co-orientador inclusive já de outras pesquisas né também dentro do grupo ou fora dele e isso é muito bacana eu gostaria de convidar todos a visitarem o nosso site memória em papel que está posto aqui no no chat do youtube né nesse site nós temos o panorama da equipe né o nome de todas as pessoas que compõem a nossa equipe é notícias publicações nossos contatos também e nesse momento de pandemia em que nós estamos muito no formato digital e muitas dessas atividades tem ficado disponíveis online né nós estamos reunindo no nosso site do grupo de pesquisa as várias participações não todas é claro que nem todas ficam gravadas e disponíveis mas é praticamente todas as que estão gravadas e disponíveis né vocês podem encontrar num link numa aba né que é memória em papel na rede em que nós temos divulgado essa videoteca que também faz parte da nossa produção e aí dá para ter uma ideia interessantíssima né do que é o grupo do que são as pesquisas realizadas pelo grupo né de vários pesquisadores bom é vida longa ao memória em papel espero tenho certeza que ele continuará tendo e espero que tenham né vou retomar as palavras do Cristóvão nos agradecimentos finais e há mais alguém que eu já não me lembro mais quem agradeceu aos organizadores do CPSC organizar um evento nas dimensões do CPSC não é uma coisa simples não é uma coisa fácil né em um momento em que a gente está tendo atividades redobradas duplicadas multiplicadas de um jeito assim assustador porque transformar a sala de aula no virtual não foi uma coisa simples não tem sido uma coisa simples nem para aluno nem para professor nem para comunidade mas essa possibilidade da gente sair para o âmbito digital nos fez circular muito mais né nos fez dialogar com gente de vários vários lugares do mundo inteiro né e isso realmente multiplicou muito a nossa carga horária a nossa carga de trabalho o que por um lado é ótimo por outro é complicado então assim realmente bravo aos que organizaram tomaram a frente né da organização do CPSC dos que tomaram a frente dessa dessa atividade específica dentro do CPSC que é a atividade comemorativa dos 10 anos do PPG Link né e a equipe de monitores sem a qual um evento nunca acontece né no caso dos eventos presenciais as pessoas veem os monitores circulando geralmente assim de blusa preta crachá alguma coisa interessante assim né mas que identifica aquela equipe de monitores pelos bastidores ela é invisível né mas sem ela a gente não dá um único passo acreditem porque vários nós usamos vários programas diferentes várias plataformas diferentes e muitas vezes são a primeira vez com que a gente está lidando então assim esse aparecer na tela esse botar no chat esse botar o comentário aqui são os monitores né que estão se ocupando disso e dando conta de tudo funcionar perfeitamente então eu gostaria de deixar para finalizar um agradecimento muito especial a Poliana Santana Pinheiro dos Santos que acompanhou essa mesa e a Tainice Castro né que também estava nos bastidores acompanhando a mesa muito obrigada a vocês que assistiram e certamente aos que vão assistir depois já que o vídeo fica disponível aos meus caros orientandos né seguimos o trabalho seguimos os seus mestrados e doutorados e mais uma vez vida longa memória em papel e as pesquisas na área de filologia paleografia história memória história da cultura escrita e acervos documentais e bibliográficos ok boa tarde a todos um beijo gente a gente a gente a gente O que é isso?